Música com o Alexandre Música, música, música Música, música, música Música, música, música Olá! Estão bons? Depois de cantarmos esta música que se chama Música Vamos fazer o ginásio dos ritmos Muita atenção! Vamos usar o corpo para acompanhar este ritmo Música, música, música Agora sim! Música, música, música Um, dois Um, dois Agora sim Um, dois 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 Agora Vamos fazer Outros ritmos Mas com este bombo E com esta coisa Vocês Se calhar Não têm isto aqui E isso aí em casa Mas podem fazer Com uma panela Deste tamanho E com uma colher de pau Ok? Mas tem que pedir à vossa mãe Ou ao vosso pai Não se esqueçam Então Vamos fazer ritmos Estejam com muita atenção Para fazer igual a mim Ok? Atenção Um, dois Um, dois Três Um, dois Um, dois Três Um, dois Três Um, dois sempre assim uma aqui e outra aqui assim do lado está? todos isto era fácil agora assim agora o outro é agora vamos fazer um mais complicado um, dois, três um, dois, três uma vez aqui outra aqui e outra aqui mas temos que fazer muitas vezes ok? assim um, dois, três um, dois, três um, dois, três estão preparados? tem que ser rápido já estava a fazer diferente eu sei que vocês repararam agora assim vamos fazer assim do lado depois duas aqui no meio assim um, dois, três um, dois, três um, dois, três um, dois, três tá? e com a colher de pau eu não tenho colher de pau é esta coisinha aqui mas pode ser uma colher de pau e vamos fazer como fosse um greco, greco e etc esta música vocês já ouviram na aula um, dois, três agora vamos cantar uma canção que se chama o fungaga fungaga da bicharada é muito giro o refrão só tem que cantar assim é o fungaga fungaga da bicharada é o fungaga fungaga da bicharada ok? muito fácil vamos lá é o fungaga fungaga da bicharada é o fungaga fungaga da bicharada vamos falar de animais vamos falar de animais e de como eles são do periquito do gato e do cão e outros mais também virão Talvez mais irá ver o macaco-onda É o fungaga, fungaga da bicharada É o fungaga, fungaga da bicharada Vamos todos aprender como vive a bicharada O que é um cartunho e uma manada E vamos ver, não tarda nada Quem é que afinal tem a voz bem afinada É o fungaga, fungaga da bicharada É o fungaga, fungaga da bicharada Vamos também descobrir uns amigos bestiais Bem diferentes dos habituais Vamos vir até não poder mais Com as pães assadas dos amigos animais É o fungaga, fungaga da bicharada É o fungaga, fungaga da bicharada Lá, 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 Vou-lhe contar uma lenga-lenga. É uma história sobre o papinha e o papá. Toma aí. O papão tapa ao papim e o papim já tapa tapa para não tapar o papão. Papinha tapa a patinha tapa ao pé do papá, papinha tapa de pão. Se o papim não tapa tapa o papão tapa ao papim e o papim já tapa tapa para não tapar o papão. Papinha tapa a patinha tapa ao pé do papá, papinha tapa de pão. Se o papim não tapa tapa o papão tapa ao papim e o papim já tapa tapa para não tapar o papão. Papim, papá, papinha, papá Papim, papá, papinha, papá Papim, papá, papá, papá Papim, papá, papá, papá Papim, papá, papá, papá Papá, 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 papá Agora vamos dançar a canção do Jimba Papayuska Já todos aprendemos São os senhores na Rússia, os senhores e meus senhores Que dançam assim e fazem assim umas coisas muito giras Vamos lá recordar esta música Jimba, 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 papá Jimba, jimba, papá Jimba, 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 papá Jimba, 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 papá Dimba, 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 Papalusca Dimba, Papalusca Malta, vamos cantar a última música de todas, que é a canção dos números. Bati à porta do número 1, estava uma ovelha a dançar com um atum. Não se esqueçam que têm que fazer com os dedos os números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É até dez esta música. Ok? Bati à porta do número 1, estava uma ovelha a dançar com um atum. Bati à porta do número 2, estava uma ovelha a dançar com os bois. Bati à porta do número 3, estava uma ovelha a dançar com o chinês. Bati à porta do número 4, estava uma ovelha a dançar com um atum. Bati à porta do número 5, estava uma ovelha a dançar com um atum. Bati à porta do número 6, estava uma ovelha a dançar com os reis. Bati à porta do número 6, estava uma ovelha a dançar com um atum. Bati à porta do número 8, estava uma ovelha a dançar com um atum. Bati à porta do número 6, estava uma ovelha a dançar com um atum. Bati à porta do número 6, estava uma ovelha a dançar com os preis. Que gira o que é, que gira o que é, loucura total, loucura total. Música com o Alexandre